Boa tarde. Completou em 3 de junho, 102 anos, o Instituto Vital Brasil, que fica no Rio de Janeiro e hoje faz pesquisa também no tratamento do novo coronavírus. E nós temos aqui uma ligação com a Vital Brasil. Essa ligação vem da fússia industrial, que cede as bolsas de sangue que são utilizadas para passar esse plasma de retirado dos cavalos, dos animais, também para o ser humano. E eu vou conversar com o Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha. Ele é médico veterinário do Instituto Vital Brasil. Ele já nos deu uma entrevista no ano passado sobre esse tratamento que estávamos começando as pesquisas para que a gente possa saber como andam essas pesquisas no Brasil. Boa tarde, Luiz Eduardo. Muito prazer tê-lo aqui de novo, aqui na Rádio Difusora, para essa entrevista. Boa tarde, eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Doutor, como estão essas pesquisas? Do ano passado para cá, muito avanço, junto com o Butantan, estão desenvolvendo o Butantan na sua pesquisa, o Vital Brasil com a Universidade do Rio de Janeiro fazendo outra pesquisa, na luta para descobrir algo que possa amenizar os danos que o novo coronavírus traz para a população? É isso, nós estamos concluindo já os estudos que a gente chama que é a segunda fase do desenvolvimento de imunobiológico. A primeira fase que a gente já completou é a obtenção do IFA, do ingrediente farmacêutico ativo, que é o soro concentrado. Essa fase a gente já ultrapassou, a gente já dominou todo o processo da produção desse IFA e a gente está agora qualificando esse IFA para que ele entre na segunda fase, que é a formulação e envase desse produto. Então, a gente precisa, principalmente, um resultado de eficiência do soro em animais. Isso é uma dificuldade no Brasil, porque nós não temos muitos laboratórios NDA3, são aqueles laboratórios de segurança biológica máxima que evitam que um vírus possa sair desse laboratório. Então, como a gente tem que fazer um desafio do soro produzido, que é um medicamento contra o Covid, que a gente está desenvolvendo, frente ao vírus e usando hamster sensíveis, então a gente necessita desse ambiente. E essa necessidade nos trouxe um certo retardo na conclusão desses estudos pré-clínicos, que a gente chama. Mas estamos já sinalizando isso, já enoculando os animais. Os resultados estão muito satisfatórios. Preliminarmente, a gente também está aproveitando para desafiar esse soro, o novo medicamento, contra as outras cepas, P1 e P2 também, e os resultados foram satisfatórios também. A gente está finalizando esses estudos, mas o medicamento é promissor, e a gente acha que muito breve a gente já inicia os estudos clínicos. A novidade é que a gente adquiriu recentemente, chegou a semana passada, na nossa fazenda, Cachoeira de Macacô, 20 animais novos, cavalos, que foram adquiridos através da empresa Fuse, de vocês, mais uma vez colaborando com a gente. Ela já colaborou do ano 80, a Bolsa de Sangria, para a gente, e isso foi bastante significativo para o início das pesquisas. E o proprietário, o Ronaldo Fuse, ele é um parceiro de muitos anos, parceiro de primeira hora e um que tem a nítida compreensão da importância desse projeto para o Brasil. O Ronaldo Fuse participando desse estudo que vocês estão fazendo, de tratamento que pode ajudar aí toda a população. O que vocês estão fazendo aqui está sendo replicado no resto do mundo, para todo mundo tentar solucionar os danos causados pelo vírus? Sem dúvida. A gente já está vendo estudos similares. O próprio Butantan, que iniciou depois da gente, também já está na fase de iniciar o estudo clínico. A Fundação Ezequiel Dias, em Minas também, a gente está com a parceria de ajudar também na questão dos testes pré-clínicos junto a Seucruz, né? E a gente está ajudando para países como a Bolívia, a gente está ajudando também. Já vemos tratamentos similares na Argentina, na Costa Rica, no México e na Índia. São processos que estão sendo desenvolvidos no mundo inteiro e troca de experiências são feitas com as publicações científicas que já realizamos e eles também estão realizando. É um processo de desenvolvimento científico mundial e a gente fica muito feliz de estar participando e botando o Brasil na vanguarda desses estudos. E a Orufino tem sim participação indireta e indireta nesse desenvolvimento. Lendo sobre a pesquisa que os senhores estão realizando aí, existe a expectativa de ser aplicado nos primeiros sintomas nos pacientes. Já foi feito isso em algum paciente ou vocês estão aguardando essa pesquisa realmente ser concluída nos animais? A gente está finalizando esses estudos e esses estudos em animais, a gente está já elaborando um relatório. Esse relatório é apresentado à Anvisa e ela autoriza ou não, a gente espera que autorize, a gente iniciar a segunda fase que seria o uso desse soro em humanos. O protocolo de estudo clínico já foi aprovado pela Comissão Nacional de Pesquisas Clínicas, que é o CONEP, o modelo que a gente vai usar já está aprovado. O que falta agora é a gente junto à Anvisa, a bola está com a gente, não está com a Anvisa, a gente finalizar esses estudos e apresentar esses estudos à Anvisa para que ela possa autorizar o início desse estudo clínico. É um procedimento normal, o medicamento é uma atividade de desenvolvimento que tem que ter muita cautela para a gente não causar nenhum problema maior, mas a gente está muito otimista e já brevemente vamos iniciar esses estudos clínicos. Eu converso aqui com o doutor Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha, ele é médico veterinário do Instituto Sovital Brasil e tem, de certa forma, uma parceria aqui com a Fusse Industrial daqui de Orofino. Muito obrigada pela sua participação aqui de novo conosco aqui na Rádio Difusora e fique à vontade para as suas considerações finais, para falar sobre essa expectativa, sobre o desejo do senhor sobre essa pesquisa que estão realizando. É um prazer falar com vocês já pela segunda vez e estaremos à disposição assim que a gente tiver também novos resultados. A gente vai ter o prazer de comunicar pela rádio de vocês com grande satisfação. A parceria, como eu falei com a Fusse, é antiga, é sempre muito colaborativa e muito positiva. E a gente está muito satisfeito em poder estar desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho que a gente aposta que vai ajudar muito a diminuir o sofrimento que a pandemia está causando, não só no Brasil, mas como no mundo. Eu agradeço a preocupação de vocês, a atenção que vocês sempre têm com a gente aqui no Vitor Brasil e estamos à sua disposição. Tá bom? Um abraço a todos. E agora eu converso com o sócio-proprietário da Fusse Industrial, uma empresa aqui de Ouro Fino, que é o Ronaldo Luiz Fusse. Ronaldo, um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da rádio. Sr. Ronaldo, já há muito tempo que existe essa parceria com o Instituto Vital Brasil. Luciana, essa parceria existe há aproximadamente 25 anos que eu produzo para eles. Eu faço umas bolsas para eles poderem colher o sangue e produzir os soros, os soros hiperimunes, o teofídico, o tetânico e vai por aí afora. E, na eventualidade, eu também forneço os animais, os cavalos. E desde que começou essa pandemia, o senhor já colaborou, de certa forma, algumas vezes com a Vital Brasil? Sim, Luciana. Eu fiz a ação de 100 bolsas para eles começarem o projeto COVID, da produção do soro contra o COVID. E agora eu fui contemplado, eu entreguei 20 animais, eu vim 20 animais para eles, que foi financiado pela Faperge, lá do Rio de Janeiro. E eles vão começar a usar esses animais para a produção específica do soro contra a COVID. E é muito importante para a nossa região ter uma empresa, como a do senhor, que está, de certa forma, colaborando com uma pesquisa que pode trazer um benefício para toda a humanidade. Olha, Luciana, a amplitude dessa parceria é muito grande. A amplitude dessa parceria é o ser humano, não só do Brasil, como a América do Sul, América Central e o mundo todo. Porque a hora que tiver o soro, o soro, ele certamente vai ser distribuído para o mundo todo. E é uma honra para mim, é uma honra para o Estado de Minas, nós sermos os únicos produtores da bolsa e eu poder fornecer os animais também. E a gente reculha a minha, a minha equipe, meus colaboradores, o nosso pessoal todo empenhado para desenvolver esse produto e poder cumprir com os contratos deles. Eles vão empriar muito, vai ser muito mais cavalos. Se Deus quiser, vai ter muito soro contra o COVID. Deus está no caminho, estaríamos pondo no caminho correto para isso. Sr. Ronaldo, a fute que em Orofino tem quanto tempo? A minha empresa, eu estou aí em Orofino há mais de 18 anos já, Luciana. E hoje ela manda esse material, essas bolsas, para quantos lugares? Olha, as bolsas vão para o Vitral Brasil, vão para a Funete de Belo Horizonte, vão para a CPTI de Paraná. Toda a minha vida eu forneci com o Butantan, agora o Butantan mudou a metodologia deles lá, porque eles não estão usando as bolsas, tá? Mas usar a vida toda é o meu material também. Então eu mando para esses três clientes, estou mandando bolsas para a Argentina, tá certo? Outros tipos de bolsas também estão sendo exportados aqui para a América do Sul. Qual a quantidade desse material por mês? Olha, é difícil de falar, porque como Estado, eles fazem uma programação quase que anual. Então, por mês, tirando o Butantan, eu diria que eu vendo umas 6 mil bolsas para os restantes institutos que produzem o Soros. É mais ou menos isso. E são quantos funcionários? Eu tenho hoje, ontem eu estive aí, eu estou contratando mais três, eu estou por volta de 30 funcionários. Eu estou só contratando, não demitindo ninguém nessa pandemia, muito pelo contrário, eu já demiti, eu já admiti, e estou admitindo mais três, que foi combinado ontem com a minha filha, que me ajuda a administrar a empresa aí. E a empresa, ela fica localizada no bairro São Judas ainda? Fica, fica no bairro São Judas, sim. Sim, sim. E nós estamos agora terminando uma área nova de envase, de soluções, que a gente pretende terceirizar esse envase para outras empresas, além de fazer o nosso próprio envase. É sim, seu Ronaldo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Espaço Livre da Rádio Difusora. Aqui, disponha, são as ordens, tá bom? Fique com Deus, então, e muito obrigado pela oportunidade. E você, continue na nossa programação agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos, uma excelente tarde. E até amanhã, se Deus permitir.